Olá amigos que acompanham o canal Estúdio Bala, hoje eu vou falar para vocês novamente da conversão de texto em áudio, há mais ou menos um mês eu gravei um vídeo do Azuri onde eu falava sobre essa facilidade de você transformar um texto em áudio, no entanto o link que o Azuri disponibilizava para a gente foi cancelado, eles cancelaram, e aí eu fui fazer uns testes, o pessoal já comentando lá no meu canal que o Azuri tinha escolhido o link, não estava mais permitindo aquele teste grátis sem você fazer cadastro, e eu fui conferir direitinho e realmente isso está acontecendo. Então o que acontece pessoal, o Azuri continua com o seu teste gratuito, no entanto para você testar a conversão de texto em áudio, eles pedem que você faça um cadastro, e o chato desse cadastro é que você tem que colocar endereço, número de cartão, de cartão de crédito, quer dizer, eu achei muito invasivo, se você quer, por exemplo, fazer o teste de uma ferramenta, não tem para que, eu não acho necessário, você tem que fornecer todos os seus dados, dados bancários praticamente, para poder acessar uma ferramenta para converter texto em áudio, tem lá teste gratuito, mas eles pedem que você faça todo o processo de cadastro lá e tal, eu comecei a fazer, mas quando chegou na parte de cartão de crédito eu não quis, porque ser gratuito é gratuito, não tem para que deixar dado da gente lá, digitar cartão, para depois vir cobrança. Eu sinceramente, eu fiquei triste, e não é só meu canal não, se você pesquisar tem mais outros canais aí que disponibilizam o link, e que o Azuri bloqueou o link de teste gratuito. Ainda existe o teste gratuito, sim, que você podia fazer somente com acesso pela conta do Outlook, da Microsoft, mas você tem que fazer um cadastro lá e tal, e isso foi chato para caramba. Então, hoje pessoal, resolvi dar uma pesquisada e dar uma melhorada nisso aí, tá? O vídeo do Azura eu vou remover do ar, inclusive depois dessa gravação eu vou remover o vídeo anterior do ar, já tem mais de 1.200 visualizações, eu vou remover porque o Azura removeu o link, eu vou remover o vídeo. Pronto, tá empate. Aqui, eu andei pesquisando alguns sites, né? Eu pesquisei, aí vim para um site chamado de Designers, Designers, né? Designers. Crie logotipos, vídeos, banners, book helps com inteligência artificial em 2 minutos, essa é a promessa. No entanto, você pode converter e fazer suas montagens de vídeo, mas o teste gratuito é só de 3 dias, então não vai compensar para a gente fazer um cadastro, 3 dias, né? Eles vão pedir lá dados de telefone, vão pedir um monte de coisa para depois entupir a gente com propaganda. Para você que tem empresa grande e quer investir, talvez valha a pena, mas para mim não vale. Então, vamos lá. Se você é assim que nem eu, está procurando facilidades, esse aí já está descartado. Achei outro site aqui, que é um tal de Speed Chifre. É quase Speed Chifre, Speed Chifre. O melhor leitor de texto online e leitor de tela. Experimente gratuitamente. E aí, esse experimento de graça é aquele velho cadastro que pega seus dados, todos os seus dados, para depois ficar mandando mensagem de WhatsApp, mensagem SMS. Ninguém aguenta mais a chegada de e-mails, né? Então, pessoal, não vou nessa, tá? Então, pulei. Vamos para o próximo. O próximo é um site chamado Word. O Word. O Word, aqui, ele descreve que usa inteligência artificial, mas se você ouvir a gravação que esse site fornece, pessoal, não passa de um conversor de texto fraco que a gente ouvia no Windows, ó. As lojas Santana estão com uma super promoção. Descontos que variam de 10% a 50% nas compras à vista. Pois é, pessoal. Eu achei esse sem futuro. Agora, tem dois aqui que eu achei bacana. Inclusive, vou deixar para vocês aí, que é o Leitor Natural. É um site chamado Leitor Natural, que você pode acessá-lo gratuitamente. Você digita o texto, tá? Apaga o texto que vem lá, digita o seu texto e faz a leitura gratuita. As lojas Santana estão com uma super promoção. Descontos que variam de 10% a 50% nas compras à vista. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Loja Santana. O S que faz parte do seu lar. Se vocês ouvirem aqui, ficou até comercial, a gente não precisa estar. É só um exemplo que eu estou usando para vocês aqui. Mas se vocês prestaram atenção, essa voz é a mesma voz lá do Azure. Está aqui gratuito. Sem burocracias para você acessar. Então, esse aqui eu achei bacana, que é o Voz Natural. O outro que eu achei muito bacana é que não precisa você fazer cadastro, só que quando você converte o texto três vezes, ele pede que você faça um cadastro. E você vai continuar usando gratuitamente. Você tem lá somente duas opções de voz, mas já é suficiente em homem e mulher. Existem outras vozes prêmio que você pode estar adquirindo no plano prêmio, mas você pode usar gratuitamente. Então, no plano free, pessoal, dá para vocês usarem muitas vezes, fazer várias gravações. Vale a pena você fazer sua conta, tá? Você faz sua conta e acessa pelo plano free. Lá tem, aqui tem as opções para você conferir o plano pago, mas o plano free você vai poder usar à vontade, tá bom? Grandes promoções nas lojas Santana em Teutônio Vilela. Então, aqui, pessoal, no Voicemaker, você não precisa, né? Você não precisa gravar o áudio diretamente no Audacity, como a gente faz com o Voz Natural, tá? Aqui a gente exporta o áudio. Vocês podem ver aqui, ó. Então, a gente vai transformar esse áudio mono em estéreo, né? Vamos transformar ele em estéreo usando aqui o Audacity, tá bom? Então, se vocês gravarem o áudio do PC, sem precisar usar o áudio exportado, vocês vão gravar ele em estéreo. E isso acontece quando a gente grava sem precisar exportar o áudio, né? Grandes promoções nas lojas Santana em Teutônio Vilela. Grandes promoções nas lojas Santana em Teutônio Vilela. São descontos que variam de 10 a 50%. Corra e aproveite. Promoção válida enquanto durar o histórico. Loja Santana em Teutônio Vilela. Grandes promoções nas lojas Santana em Teutônio Vilela. São descontos que variam de 10 a 50%. Corra e aproveite. Promoção válida enquanto durar o estoque. Loja Santana, o S que faz parte do seu lar. Grandes promoções nas lojas Santana em Teutônio Vilela. Grandes promoções nas lojas Santana em Teutônio Vilela. São descontos que variam de 10 a 50%. Corra e aproveite. Promoção válida enquanto durar o estoque. Loja Santana, o S que faz parte do seu lar. Grandes promoções nas lojas Santana em Teutônio Vilela. São descontos que variam de 10 a 50%. Corra e aproveite. Promoção válida enquanto durar o estoque. Loja Santana, o S que faz parte do seu lar. Grandes promoções nas lojas Santana em Teutônio Vilela. São descontos que variam de 10 a 50%. Corra e aproveite. Promoção válida enquanto durar o estoque. Loja Santana, o S que faz parte do seu lar. Está aí como foi que ficou a nossa gravação. Agora, para vocês que vão usar o Voz Natural, aí sim, no Voz Natural vocês precisam gravar o áudio diretamente do site. As lojas Santana, o S que faz parte do seu lar. Estão com uma super promoção. Descontos que variam de 10 a 50% nas compras à vista. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Loja Santana, o S que faz parte do seu lar. Então, isso aqui pessoal, o leitor natural, é bom porque você pode colocar o texto para reproduzir várias e várias vezes, sem precisar fazer cadastro. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar um programa específico para salvar esse áudio. A gente pode utilizar aqui o Audacity ou qualquer outro rapper, né? O som do Forge. Você configura o seu programa para que ele captura o áudio do seu notebook, tá? Vocês viram que foi fácil? Agora a gente vai fazer a mixagem e colocar um fundo musical. Pronto, está feito o seu comercial. Você pode utilizar para gravar vinhetas, para gravar comercial da sua rádio, para gravar um programa da sua igreja. Enfim, dá para usar a mente e fazer muitas criações com essa dica que eu passei para vocês aí. Tá bom? Então, pessoal, hoje a minha dica era essa. A gente vai voltar depois com mais vídeos, com mais dicas especiais, tá bom? Mas, por enquanto, a minha dica era essa. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite, não importa o horário que você esteja assistindo. Nos acompanhem, curta o nosso canal, aproveita para convidar os seus amigos também para nos ajudar. Tem um outro canal que é o Canal do Bala, onde eu peço a você também que siga para a gente crescer também, tá? Os dois canais. E é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. A gente volta a se encontrar com a próxima dica. Tchau, pessoal.